Vambalei! Pensa numa alegria do vovô, velho. Aqui dentro dá para ele ver, não. A cadeirinha, né? Vou reformar, vou, galera. Vou reformar. Vou dar o talento para esse vovô. Ele é louco por essa cadeira. Vou ver onde é que eu arrumo alguém para ajeitar ela. Quem souber, dá os toques. E vamos embora. Vamos continuar, vamos continuar. Deixa eu lhe ajudar aí, vovô. Pegar a cadeira. Deixa eu lhe ajudar aí. Não, mano. Aí você não toque nada não, viu? Por quê? Não, não, não. Aí é comigo mesmo, viu? Deixa eu ajudar a pegar. Não, não, não. Não toque não. Não toque não. Não, 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 não. Ei. Desse que eu mesmo faço. É pesado, velho. Não tem problema não. Não tem problema não. Não mexa não. Não mexa não. Entendeu? Não mexa não porque... Oxe. Não. Não mexa não. Entendeu? Ah, o senhor está dizendo aí e eu vou esperar, né? Não mexa não. Não mexa não. Não mexa não. Entendeu? Vai ficar nessa mesmo, vovô? Não, 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 não. Deixa eu ajudar o senhor. Não, não mexa não. O cara está dizendo, não mexa. Isso é um pesarretado, vovô. Não mexa não. Deixa eu pegar esse daí. Não pegue não que você pode estar com feitiço. Ele pode botar feitiço. Pega em você que você tem o corpo aberto e seu filho de rapariga. É mesmo, velho. Não toque não. É mesmo. Não toque não. Não toque não. Deixa que eu toque. Deixa, deixa que está bom mesmo. Não toque não. Deixa eu levar esse daí. Não, 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 não. Não pega nada. Rapaz, ela está um pouco suja, né, velho? Ficou de uma cor diferente, né? Não, ele parece que... Não está com cheiro de, 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 sei lá, velho? Ele botou alguma coisa, alguma coisa. E o senhor já pegou, né? Mas vamos embora, velho. Vai, 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 bota. Mas não pega não que eu tenho o corpo fechado. Bora, bora. Eu tenho o corpo fechado. Deixa eu pegar um pedaço. Pega em tu. Deixa eu fechar aí que o senhor acaba da lapada danada, velho. Vai, 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 vai indo. Bora, bora, deixa eu pegar aqui. Não, 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 não. Deixa eu pegar. Não, não, não precisa não. Deixa que eu pego. Vai ficar nessa? Que cabaqui está porra? Mané, Mané, Mané. Por favor. Por favor. Por favor. Você não me arrete não. Tá bom. Que alegria arretada, vovô. Você não sabe quantos dias eu passei sem dormir bem pensando nessa cadeira. Olha. Você não sabe de nada. Você não sabe da minha vida com essa cadeira não, como é, não. Você não sabe não quantos anos tem, não. Bora se bora, pô. Governador. Governador, já fez cabeça. Cabelo aqui. Mais de dez mil índios. Eu fazia. Mais de que, pô? Mais de dez mil índios. Eu fazia o cabelo aqui. Deixa eu ajudar aqui. Não, não toque não. Você é filho de rapariga. Tá bom. Eu não disse que eu ia tocar. Tá bom. Olha o pé para não me machucar, vei. Toque não. Você tocou, vei. Não, toquei não. Você tocou? Não, toquei não. Toque não. Deixa que eu ajeite. Deixa que eu ajeite. Vai. Deixa que eu ajeite. Vai botar onde? Não, não, não. Bota aqui em casa? Não, não. Aqui não. Eu não vou reformar ela, vei. Não, não, não. Lá em casa. Lá em casa. Lá em casa. Eu disse a tu que eu ia reformar ela, babu. Deixa eu fazer, mané. Deixa eu fazer. Vou guardar meus negócios. Oxe, eu não acredito nisso não, vei. Deixa eu guardar meus negócios. Não se meta, não. Não se meta, não. Entendeu? Não se meta, não. Não se meta, não. É. É, é, é. Minha cadeirinha. É, é. Minha senhora pegou. Minha senhora cadeira. Acei. Acei minha cadeirinha. Olha. Vai pirar. É, acei minha cadeirinha. Achou, minha senhora. A senhora está feliz, minha senhora? Olha. Não sabe a importância que tem, não, essa cadeira. Ela não sabe a importância que tem. Agora, agora, vem cá. Sério, meu. Vem cá, vem cá. Essa cadeira é muito importante, mané. Olha. Mané. Essa cadeira é muito importante, mané. Lave a mão, porque pode ter coisa nessa cadeira aí. Não, aqui não tem. Aqui. Ela está com o cheiro de vela, né. Sei lá. Sei lá, velho. Não, mas não pega em mim, não, que eu tenho o corpo fechado. Não, eu sei. Agora, tu tem o corpo aberto do teu corpo. Vai lavar a mão. Vai lavar a mão. Vai lavar a mão. Tu é aberto do teu corpo, é aberto do teu caneco, é aberto tudo do teu. Tudo do teu é aberto. Agora o meu não. Isso é coisa... Isso é para me proteger, né. Para o que? O senhor falando isso é para me proteger. Para proteger, não. Para dizer logo que você tem que fechar as coisas. Vai lavar a mão ali. Vai, vai. Não, mas você não toque não, viu. Não, eu vou não. Meio tocar nele lá, não, viu. Olha, mané. Mané, mané. Ei, ei. O gato está olhando para a cadeira. Já está com o olho vidrado. Deixa o gato olhar. Deixa o gato olhar. Deixa o gato olhar. Aí tem rãzinha com essa cadeira, viu, galera. Não pegue na cadeira não, viu. Não pegue não. Só quem pega na cadeira é igual sou eu. Não, não vou pegar não, vovô. Vou não. Opa, agora vem cá. Vem cá. O pedido de obrigado também é bom usar, né. Obrigado, mané, para me levar ali para pegar a cadeira. Mané, sabe por que eu não vou dar obrigado? Porque você abriu o cu e deixou aquele caba safado levar a cadeira. Eu não tenho ordem de dar obrigado nenhuma. Que foi você que tirou ele daqui, você e aquele caba safado daquele macumbeiro. Eu não devo nada a você. Eu não devo nada. Aquele peito de ser safado veio aqui e levou na sua cara e você fez uma cachorra. Mano, eu estava enfeitiçado, vovô. Você estava... Você entendeu, rapaz? Não devo não, vovô. Eu quero que ele faça um petisco para comer o seu caneco. Eu quero que ele faça um petisco desse. Ele ainda vai fazer. Se não já fez. Se não já fez. Seu filho de rapariga. Aí agora vai pedir. E você não quer que me peça desculpa e peça obrigado? Vai pedir não, né? Você é quem me deve. E você foi quem tirou ele daqui? Eu não, rapaz. Eu tenho nada a ver com essa cadeira não. Eu tenho nada a ver com essa cadeira não. Essa cadeira nojenta velha. Derrubada. Nojenta o que? Filho de rapariga. Diga de novo. Diga de novo. Diga. Diga que é uma cadeira nojenta. Diga. Diga que é uma cadeira velha. Diga seu filho de rapariga. Diga. Diga seu filho de rapariga. Oxi. Diga. Você me respeite seu filho de rapariga. Você me respeite seu filho de rapariga. Você respeite essa cadeira. Essa cadeira governador. Essa cadeira. Resinaldo Rossi já fez a cabeça aí. O cabelo aí. Já. 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 Ela não está bem não. Essa cadeira não. Dovô. Mas não tem nada a ver. Isso aí eu dou uma limpada nela. Fica deus mesmo. Vai só lavar. Vai ficar guardando treco em casa. É bom a gente. Olha. Eu sei que só tem um apego muito grande. Por isso que eu queria reformar ela para o senhor vai. Precisa não. Eu vou levar. Vai levar para onde? Para ajeitar. Não. Não quero que eu ajeite não. Deixa que eu ajeite. Deixa que eu ajeite. Vou botar ela aqui dentro de casa. No quarto. Num cantinho. Ela ali todo em seu dia. Só vai pegar a tétano. Hum? Vai pegar a tétano. Quem? O senhor. Isso aqui não dá teto não menino. Isso aqui é uma coisa do bem. Não pega teto não. Porque está enferrujado velho. Não pega não. Enferrujado ali. Está tudo comido. Mas mano. É rapaz. Eu consegui minha cadeira. Agora tem que ter todo cuidado. Mas eu vou botar ela dentro do quarto. Direitinho. Escondidinho. Trancadinho. Eu botava ela até em cima da cama. Não dormia na rede. Deixava ela guardada. Será? Será que? Mas minha velha não quer deixar. Minha velha não quer deixar. Pega essa cadeira. Bota no terraço. Que esse homem pode pular o muro. Como ele fez da outra vez. Minha velha não. Minha velha não. Bota aqui ali no terraço. Que no terraço você tem controle. Vá. O pessoal viu que da outra vez ele pulou aí. Guarda direitinho velho. Não tem pressa não. Não toque não viu. Não toque não viu. Não toque não. Ela está com cheiro estranho velho. Essa cadeira velho. Com cheiro de... De vela. De... Não é. Não está sentindo não velho. Estou. Estou. Não vou mentir. Bota ela aí perto da rede. Ninguém vai pegar aí não velho. Não vai pegar não. É bom botar esse negócio. Não botar no chão não. Ela vai ficar no chão mas não. Ela vai ficar aqui não. No chão não. Porque ela não é... Não bota aí não. Bota aí não rapaz. Bota aí não. Aí não. Pitoco fica aí. Se ela tocar na cadeira. A cadeira passa as coisas para Pitoco. Meu irmão. Meu Deus do céu velho. Essa aqui. Essa aí a gente senta vovô. Deixa pendurada na grade ali. Na grade. Pendurada. Ela não cabe não. Bota lá na rede. Pronto. Na almofada. Isso aí. É doido de botar na cadeira aqui Pitoco. Se senta de tarde. Oxe Pitoco vira um leão velho. Fica bravo velho. Fica bravo. Ele morda até o dono. Arranca a perna. Faz de tudo. Está doido aí velho. Será velho? Oxe. Deixa na cama não. Vou ali também não. Não bota na cama não. Todo cuidado nela é todo nela. Todo cuidado é pouco com essa cadeira. Vai tocar em mim pô. Toca sininho velho. Foi sem querer mané. Foi sem querer mané. Foi sem querer mané. Meu irmão. Chega. Chega. Fiquei. Escureceu a vista aqui velho. Foi mesmo mané. Foi mesmo mané. Tu está ficando doido é velho. Só o senhor pode tocar nela velho. Meu irmão. Tocasse no meu joelho com ela velho. Entendeu o que mané? Escureceu a vista. Eu não senti nada velho. É por isso que ele faz as coisas com tudo né mané. Meu irmão. Vovô guarda. Ele não tem que tocar nessa merda mais. Mané. Era bom. Era bom eu ir em uma delegacia prestar uma atenção desse caba safado. Eu acho bom. Pelo que ele fez mané. Eu acho bom. Ele fez alguma coisa mané. Eu acho bom. Não é bom esquecer isso não. Deixar isso assim por... Vamos embora. Quer ir agora? Mas deixa. Ainda não dei minha pagada. Ainda não caguei. Ainda estou com dor de barriga e da porra. Vai cagar mané. Vai cagar mané. Eu vou embora velho. Vai cagar que eu vou tomar conta da minha cadeira aqui. Viu? Vou tomar conta. É. Vou tomar conta dela aqui. Olha isso aí eu acho muito estranho. Tem alguém batendo a ílice velho. Tá mordendo. Eu acho muito estranho. Assim que chegou essa cadeira. Quer a cadeira mané. Está batendo ali. Quer a cadeira mané. Tem alguém batendo. Vê lá. Quer a cadeira mané. Quer a cadeira mané. Quer a cadeira mané. Foi ele. 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 Obrigado.